Foi dia do Palmeiras entrar em campo, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Verdão bateu o Ituano no Allianz Parque, em noite inspiradíssima de Ricardo Goulart. Sete gols em oito jogos. O Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Ituano, tendo como retrospecto o pior desempenho ofensivo de um começo de temporada em 31 anos. Mas havia algo diferente em campo. Ali, vestindo a camisa 11, titular pela primeira vez, Ricardo Goulart, principal reforço contratado para a temporada. E jogando do jeito que ele gosta, com o meio atacante, centralizado atrás do centroavante. Centroavante que, aliás, não anda bem. Na chance que teve no começo do jogo, Borja chegou atrasado no cruzamento de Mike. Em compensação, Ricardo Goulart mostrou a que veio. O oportunista aproveitou o rebote da cabeçada de Borja para marcar o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Não demorou e saiu outro. Cruzamento na medida de Mike e Ricardo Goulart, de cabeça, marcou o segundo do Verdão. Dudu também queria fazer parte da festa. Driblou no meio campo e serviu o Borja, que chutou na rede, mas por fora. Depois, no comecinho do segundo tempo, recebeu de Bruno Henrique e só não fez um golaço, porque pegou o horário e fez uma defesaça. Quem parecia um intruso era mesmo o Borja. Olha só o que ele fez nessa chance que teve. Para piorar, um pouquinho depois, Marcos Serrato diminuiu para o Ituano. Mas era dia de tirar a zica e coube a Borja mesmo marcar o terceiro do Palmeiras, terminando com um jejum de um mês do colombiano, sem balançar a rede. Na mesma hora, o Filipão tirou o camisa 9, colocou o Thiago Santos e fechou a casinha para tentar não correr mais riscos. Ainda assim, o Ituano assustou. E depois dessa linda jogada, Morato finalizou com extrema categoria para diminuir o placar para 3x2. O adversário, depois, não conseguiu mudar o resultado, mas deixou o Filipão preocupado. É uma situação que eu tenho que conversar ainda com o meu departamento físico e de fisiologia. Tivemos uma caída muito grande na parte física e o Ituano continuou jogando normalmente. Fez o seu gol, tomou o terceiro gol, mas continua insistindo. Agora o Palmeiras volta a jogar só na quarta-feira da semana que vem. Partida importante contra o Júnior de Barranquilha lá na Colômbia. É a estreia do Verdão na Copa Libertadores da América. E até lá, o Filipão espera conseguir corrigir tudo aquilo que ele não gostou do duelo contra o Ituano. Vamos conversar sobre um trabalho que precisamos fazer na parte física, porque alguma coisa tem acontecido aí que eu não estou satisfeito, não. E cobrar nessa semana ainda que nos falta para que na terça-feira, quarta-feira, quando lá a gente jogue, tenha uma performance melhor fisicamente todo o jogo. A quinta-feira será de folga no Palmeiras, mas a única. Depois vai ser trabalho duro e nada de folia nos quatro dias de momo. Nós vamos trabalhar sábado pela manhã, domingo pela manhã, segunda pela manhã. Porque carnaval para jogador de futebol é trabalho. E para nós também. Fala aí, Celso. Verdade. Bom, o Palmeiras venceu, era o favorito mesmo contra o Ituano. Não imaginava que tomaria esse sufoco, ainda mais depois de fazer 2x0. O Morra tendo a chance de fazer 3x0. Falam muito desse rapaz, eu até acho mesmo que ele não consegue repetir no Palmeiras o futebol que ele apresentou no Atlético Nacional. Claro que foi uma fase muito boa, de muitos gols. Mas ainda assim, ele foi artilheiro do time no ano passado. É artilheiro do time nessa temporada. Então, tem números favoráveis. Por mais que falem, ah, ele é apático, ele não é o que se pensava, ele não vibra. Pode não estar numa fase muito boa. Ele tem perdido os gols que acho que eu não perderia. E olha que eu sou grosso. Mas isso faz parte também. Os muitos ótimos, excelentes atacantes passaram por uma fase ruim na mesa. Claro. Ah, o caso do Borja, inclusive, tem um problema de ordem tática que prejudica ele. Que é o seguinte, essa convicção, para não dizer outra coisa, do Filipão de fechar o time, fechar o time, fechar o time. Ele fica muito isolado lá. Ele vai participar duas ou três vezes. Exatamente nesse momento que tem finalizado. Porque não tem. O Palmeiras não joga tocando a bola, envolver o adversário, fazendo com que o centroavante possa se mexer daqui para lá e receber a bola numa situação melhor. Não, ele recebe aquela bola que dá, sabe? Não é, mas não é craque. Acho até que o Ricardo Goulart vai suprir essa deficiência do Palmeiras, né? Porque o Deverson não deve se aproveitar devidamente, o Borja não corresponde, né? E, consequentemente, o Goulart pode fazer essa função de uma maneira mais inteligente, que é se mexendo pelo campo e tal, não ficar fixo lá dentro da área. E, consequentemente, o Goulart pode fazer essa função de uma maneira mais inteligente.